A polícia militar em rondas na Avenida Perimental Norte, no Parque das Araras, avistou dois jovens em atitude suspeita. Após a abordagem, foi feita uma revista e constatado que os mesmos estavam em posse de duas porções de uma substância análoga à maconha. A polícia militar em rondas na Avenida Perimental Norte na Perimental Norte, deparamos com dois indivíduos e ao fazer a abordagem, a busca pessoal, foi encontrado na posse dos mesmos entorpecentes. E ao fazer a averiguação no aparelho celular, encontramos algumas mensagens que solicitavam que eles fizessem a entrega desse entorpecente para uma terceira pessoa. E eles são maiores de idade? Sim, os dois são maiores de idade e vão ser conduzidos por posse e tráfico de entorpecentes. Mas já possui passar a polícia? Segundo eles, não. Vão fazer a checagem para verificar a situação dos mesmos. Os dois foram encaminhados aqui para a delegacia de polícia e ficaram à disposição da justiça. As imagens são de Francisco Herbert, França e Veiga, para a Sinop agora. Obrigado.